Nesse internato, todas as meninas são muito amigas. Peraí! Tem umas bem chatinhas também. O que está acontecendo aqui? Vocês eram malucas? A Dulce Maria que começou. Ai, eu não aguento essas duas. Tem razão, Dulce. A Bárbara e a Frida adoram te provocar. Todo mundo tem pena da Dulce chatinha. Elas vivem falando mal do meu papai. Você não tem mãe. E seu pai nem quer saber de você. E estão sempre aprontando alguma arte. Não acredito! Um jeitinho doce de ver o mundo. Carinha de Anjo. Estreia em novembro no SBT.